E agora vamos falar de cultura. O chargista Enilson Amorim lança neste sábado no Teatro do Sesc, a partir das 7 horas da noite, o livro Mapinguaria Lenda, que é destinado às crianças. Ele conta a história de um índio que desobedeceu as leis da tribo. As 18 telas onde retrata paisagens e caricaturas são apenas uma parte do trabalho a ser exposto. Esta será a 33ª exposição do artista plástico, ilustrador e caricaturista Enilson Amorim. Profissional de imprensa, destacou-se retratando momentos marcantes da nossa história. Suas obras variadas já foram expostas em diversas partes do país. A experiência como ilustrador o levou a escrever o livro Mapinguari, a Lenda. Em linguagem acessível a crianças, ele narra a história de um índio que desobedeceu as leis da tribo. Por pescar antes da meia-noite, foi lançado um encanto sobre um índiozinho que desapareceu na floresta. Transformado no monstro de um olho só, passou a defendê-la e a aterrorizar os que queriam desmatá-la. O livro e a exposição apoiados pelo Sesc deverão percorrer outras capitais da região norte. A primeira vez que eu vi o seu Hélio contando as histórias das lendas dos povos da floresta, aquilo me encantou. E aí eu tive aquela ideia, né? Por que não escrever de forma para o público infantil, né? E aí também tinha algumas histórias que minha mãe contava quando eu era criança, né? Do Mapinguari, do Curupira. E aí eu transformei isso aí através de traços, de cores, com páginas extremamente coloridas, né? Voltado para criança e adolescente. Tchau, tchau.